Olá, boa tarde. Falta um ano para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. A partir de 5 de agosto de 2016, cerca de 4 bilhões e meio de espectadores no mundo inteiro estarão de olho nas competições. E daqui a pouco, uma cerimônia vai marcar a contagem regressiva para as Olimpíadas. Vamos conversar agora com a repórter Carolina Rocha, que vai acompanhar o evento lá no Rio de Janeiro. Boa tarde, Carolina. E aí, tudo pronto? Como é que tá? Boa tarde, Isabela. Isso mesmo, a movimentação é grande para preparar essa cerimônia. Afinal, o marco de um ano vai ser celebrado com muita música. Grandes nomes da música brasileira vão se apresentar aqui hoje. A presidenta Dilma Rousseff é uma das convidadas. Ela deve chegar logo mais, depois das 16 horas, para marcar a presença aqui na contagem regressiva. Antes de assistir ao show, a Dilma Rousseff vai se encontrar com o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, e também tirar uma foto oficial aqui nesse espaço que a gente vê atrás com atletas. Depois, todos seguem para o auditório aqui do Cidade das Artes, que fica na Barra da Tijuca, e a presidenta deve fazer um breve discurso. O show vai contar com estilos que são a cara da cidade do Rio de Janeiro. Vão ter samba, bolsa nova e, claro, carnaval. Roberta Sá, Diogo Nogueira e Zeca Pagodinho são os nomes que vão se apresentar nesta tarde. E mudando um pouco de assunto, Isabela, muita coisa aconteceu no país, desde que o Rio de Janeiro conquistou o direito de sediar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, Rio 2016, lá em 2009, só de infraestrutura esportiva foram mais de 4 bilhões de reais investidos pelo governo federal. São as arenas onde vão ter as competições, centros de treinamento, mais de 200 centros de iniciação ao esporte, que têm como objetivo descobrir novos talentos esportivos brasileiros. Fora isso, o governo federal também é parceiro da Prefeitura e do estado do Rio de Janeiro em obras de infraestrutura para melhorar a vida na cidade. O VLT, o Veículo Leve Sobre Trilhos, também é um desses investimentos. O governo financiou mais de 500 milhões de reais dessa obra para melhorar o transporte público no centro da cidade. Isabela. Tá certo, Carolina. Bom trabalho pra você aí. Muito obrigada pelas informações. E a gente pode voltar a qualquer momento com novas informações. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL